E aí povo, rapaz, eu parei o carro aqui porque eu vou, eu preciso, eu preciso contar o que foi que aconteceu comigo, a gente não pode ficar sozinha com essa informação não. Acreditem em vocês, pra quem é meu seguidor, que não é daqui, eu vou lhe dizer, eu moro numa cidade do interior do estado da Bahia, chamada Itabuna, é uma cidade grande para o interior. E é uma cidade que, minha gente, tem um trânsito complicado, tá? Existe uma avenida principal aqui na minha cidade que se chama Centenário, que a gente costuma chamar de Cinquentenário, que tem um trânsito muito mais complicado ainda, ok? Então, né, nessa avenida, acreditem, eu tomei uma multa do pessoal do trânsito aqui, local, municipal, porque eu estava buzinando excessivamente, gente. Eu vou te falar, se eu estou errada numa situação, eu admito, eu sou a primeira a admitir. Quem me conhece sabe que eu admito que eu estou errada, eu peço desculpa. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você. Minha pergunta é, se o agente de trânsito me viu buzinando excessivamente na Cinquentenário, por que que ele não foi olhar a razão pela qual eu buzinava excessivamente? Porque aquela Cinquentenário é uma casa de puta, que todo mundo manda. Se eu estava buzinando, é porque alguma coisa estava acontecendo. O que que o agente de trânsito fez? Ele foi me multar, em vez de olhar o que estava acontecendo. E o que que a Catia Lamorim vai fazer? Eu estou sendo obrigada e vou fazer um cabaré. Agora sim, eu vou pagar a minha multa. Eu vou pagar. Se tem uma coisa nessa vida, minha gente, que eu faço questão, um negócio assim que não existe a possibilidade de eu não fazer, é pagar essa multa. Ah, eu vou pagar. Eu vou. Eu vou. Agora, o cabaré, ou eu, esse cabaré eu vou armar. Mas esse cabaré é uma questão de honra, eu vou armar, porque não tem onde está o cabimento de eu estar buzinando, em vez de ele olhar o porquê que eu estou buzinando, ele me multar? Não. E eu vou dizer mais. Só pra finalizar, por que que eu tô falando tudo isso? Eu tô fazendo um desabafo. Sabe por quê? Porque eu posso. Porque eu trabalho há anos nessa cidade, eu alugo minha vida por essa cidade. Eu faço o que eu posso pra poder ajudar a cidade de Itabuna a ser um lugar melhor. E quem me conhece sabe que eu faço isso de coração, porque eu realmente gosto daqui. Meus empregos são de concurso, eu não tenho um porquê, não dependo de nada. Entende? Então eu posso falar, falo porque eu posso.